A série originalmente era estrelada por Charlie Sheen, John Crier e Angus T. Jones. Após a saída tumultuada de Charlie Sheen da série na oitava temporada, Ashton Kutcher se juntou ao elenco à entrada de Ashton Kutcher. Também trouxe um novo público para a série, atraindo mais telespectadores jovens e aumentando ainda mais o sucesso da série. No entanto, mesmo com a mudança no elenco e na dinâmica da série, Dois Homens e Meio manteve-se popular e continuou a ser uma das séries de comédia mais assistidas da televisão americana durante sua exibição, que durou de 2003 a 2015. Além disso, a série recebeu várias indicações e prêmios, incluindo vários prêmios Emmy People's Choice Awards.